Oi! No vídeo de hoje vamos fazer meio que uma... É tipo uma resenha também ou algumas formas de usar em indicações de produtos. Então bora conferir esse vídeo para lá. Boa noite, né gente? Boa noite! Agora acho que a cabra tá meio que... Não sei se tá meio que... É por causa também da Night Vision que fica mais... Ele abaixa um pouquinho da luz pra poder ficar melhor nas nossas vistas também. E fica muito bom isso aí, né mãe? É. Só que fica um pouco cuidado pra gravar. Mas é meio assim, acho que tá bem normal até. Não tá tão assim... Pra mim não tá fez tanta diferença. Mas de hoje em dia eu tinha ficado um pouco mais coisada. Mas assim, vamos lá. E hoje... Nossa, hoje tá do cara. Noemi. Bom, gente. Antes eu quero falar... Antes, né? Porque eu gostei aqui um pouco... Que... A maquiagem que nós tá... Nem parece até. Nem parece. Eu passei o batom e já saiu tudo. Não, não saiu. Não, não saiu muito não. E o que a mãe usou foi o... Espera, é o Sonho Alto. É o Sonho Alto. Acho que é alguma coisa assim. Coral sempre. Eu sempre coral. Alguma coisa assim. E ele é bem coral mesmo. E tem um espelhinho que é da... É da Avon? É da Avon. Da linha face, sabe? Aquela linha que tem máscara. Enfim, tem várias coisas. E aí, também, ó. Ele gosta bastante dele por causa que ele não ia ser feio. Eu não passei. Eu só passei lip balm. Porque as minhas lábias também é secadas. E eu só passei também. Mas não passei nada assim demais. Porque é até tarde de noite, tá? E aí... Eu passei baby cream. Isso ele é com um pouco de pó pra ficar... E deu bem lisinho. Aí eu passei um pouquinho de blush também. Que eu acho que já saiu um pouco. Porque eu não passei. Fiquei a dor nem nada. Só pra fazer aqui rapidinho. E aí eu passei também um deneador. Gente do céu. Não sei se esse aqui for bom, mas... E eu passei um corretivo. Passei um pozinho no rosto. E passei um batonzinho. É, e a minha foi essa. E também acho que eu passei aquele lápis de corrigir aqui. Aquele que... Da... Deus. Da minha mic. Eu não sei seu nome. Eu esqueci agora. Mas é muito bom também. Deixar bem assim. Sortinho no lugar, sabe? E também é muito importante que faça essa adequadação. Pra com o olho ficar bem legal. E aí, agora... Vamos pro vídeo. Aqui... Esse olhinho aqui é da Advante Technic by Avon. Ele é um óleo de nutrição. Então a gente vai falar uma resenha meio deles. Forma de usar. Então fala o nome aí, Ney. Esse óleo é de Avon. A Advante Technic by Avon. Nutrição completa. Óleo de tratamento hidratante. Enriquecido com óleo de orgã e coco. Esse é bom. Tudo que vem de coco sempre é bom. De orgã ou de orgã. Coco é vida, gente. Coco é vida de coco. Sabe aqueles negócios de coco, né mãe? Dá pra usar um monte de formas. Como você já viu um da Compra. Não sei se é assim a marca. É tipo um pote. Até pra ele ver eu divido. E tem vez que eu vejo o refil. Dá pra usar o coco mesmo. Dá pra usar como coisa pra reparar a ponta. Pra skincare. Um monte de coisa, gente. É maravilhoso. Mas enfim, né? E aí, esse óleo que eu tava pesquisando. Ele tava bem, assim, a maioria das pessoas tava indicando ele. Porque era muito bom, sabe? As pessoas já tava, assim, tava tipo em primeiro lugar, sabe? Das indicações da linha, da Avon, de todos os órgãos mesmo. E ele é um óleo pra nutrição, sabe? Então, pra nutrir o cabelo, tá? Então, vamos ver o que ele promete. Ele promete que é um óleo de hidratamento, na verdade. Então, quer dizer, de hidratante. Que é pra hidratação. Devolve a aparência saudável do cabelo danificado. Desde o primeiro uso. Cabelos macios, leves, tá? Dá uma hidratação meio sem pesar o cabelo, sabe? E aí, pra ser infeliz também. Uma fórmula sem parabéns, tá? Então, agora, vamos testar. Ó, eu vou mostrar a primeira fórmula, que é a forma de usar. Top 1, tá? Essa é a forma de usar, que é a mais tradicional. Eu acho que é reparador de pontas, que normalmente a gente usa na ponta. Ou, às vezes, misturado com creme ou com alguma coisa assim mais específica. Mas não na ponta, mas eu uso mesmo. E aí, mas pra reparar as pontas, deixar bem nutridinhas, bem no lugarzinho. E pode usar também. E ele, eu acho que aquele escala de coco, né, Melana, que ele tem, que nós mostramos. Não sei se nós fizemos alguma coisa no canal de coco, já fez? Aquele escala lá. Deixa eu buscar ele, eu vou ver. Eu acho que nós não fizemos, mas fez de agão, eu acho. Pode molhar com ele, eu acho. E olha, né? Uhum. A gente não fez resenha dele. Não fez, mas pode usar, viu, gente? Com esse daqui, com aquele óleo, né, Melana? Mostra o óleo aí. Com esse óleo aqui, que é de orgã e de coco, né, Melana? Uhum. De coco. Com esse daqui, ó. De castelo de noemi. Escala, esperte, ó. De coco, nutridinha e hidrata profundamente. Junto com esse daqui, né? Junto com esse aqui, ó. Esses dois aqui. Entendeu? Bom, agora, vamos pra forma de usar. Eu vou tá... Meu cabelo tá bem, gente, inclusive, e tá bem, assim, quebrado agora. Vocês falam de noite, gente. Tá bem, assim, precisou de alguma coisa. E aí, eu vou aplicar ele. Ó, isso aqui, gente, eu sei. Isso aqui, ele é tipo um pompizinho. Sabe aqueles pompizinhos? Já vi de base, agora de olhinho é bem específico, bem chique, né? E aí, tem esse pompizinho aqui, ó. Ó. É, ele é tipo assim... É não o pompizinho que sai difícil. É tipo de um spray, ó. Um sprayzinho. É muito bom. Eu já vi, assim, base agora de olhinho é bem legal também, bem prático. O pacamento é soltar pro passado, que fica melhor, né, Melana? Solta o seu também. Se tiver jeito de pinchar, dá uma soltada pro povo ver também como fica. Porque o cabelo... O cabelo amarrado não dá pra mostrar pra fazer demonstração. O cabelo amarrado. Tem que fazer o cabelo solto pra pessoa ver, ó. Ó, o óleo, como que ele age no cabelo, como que ele fica, ó. Né? Erradamente as pessoas acham que gostam mais que o cabelo solto, o cabelo, que fica diferente, né, Melana? Fica totalmente diferente com o cabelo solto. Nas pontinhas. Aliás, nas pontinhas. Você vai passando as pontinhas. Vai passando aqui, ó. Diretamente nas pontas. Nas pontas do cabelo. Nas pontinhas. Vai pegando mais um pouquinho. Não precisa passar muito mais. Ó. Uma pontinha. Meu cabelo extremamente tava um pouco... Muito quebrado nas pontas. Eu tô usando ele. Tá sendo muito bom. Que ele... Principalmente ele vem com coco no meio, né, Mi? Uhum. Misturado com óleo de organ e coco. E também tem aquele escala perto da escala. Gente, vou falar a primeira impressão. Agora o coco, que é de coco, que você pode pôr junto com o óleo e fazer tipo de uma hidratação, né, Melana? Uhum. Pera aí, gente. Eu vou falar... Pera aí, gente. Dá só uma olhada aqui. Que eu já vou falar. Hum. A primeira impressão dele foi que quando eu passo assim, você sente tipo uma... Parece um hidratante. Não tem... Sabe aquele óleo que fica meio oleoso, mas que fica tipo assim, no cabelo assim, parecendo que vai pesar? Pesa, mas fica brilhando. Ó, pra você ver. Ó, ele fica, ó, luminoso, luminoso. Então não é daquele tipo assim, que pesa muito e fica muito oleoso. Sabe aquele óleo que fica oleoso, assim, o cara... Sei lá. Sabe aquele óleo muito oleoso? Isso não é muito bom pro cabelo, muito oleoso demais. Ele dá um hidratado, eu não sei aquela textura de óleo, assim, parecendo que vai... Ó, ó, pra vocês verem, ó. Dá pra ver a diferença aqui, ó. A hora que eu tava com o cabelo seco e a hora que eu passei ele, né, Melana? Ele dá um brilho, gente. Olha o brilho que tá dando. Viu? Repara muito bem as pontas, gente. Isso é maravilhoso, tá? Pra esse tipo de... 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 Quando você passa no cabelo, ele ajuda muito na hidratação também. Quando tá quebrado. Sabe quando você prestidiu, o cabelo prestidiu? Repara mesmo, né, Melana? É. E essas são as formas de usar. Agora eu vou mostrar a segunda forma de usar. Segunda... Segunda forma. A segunda forma de usar, gente, é usar também este óleo. Pra ser tipo um protetor térmico do cabelo. Porque ajuda muito na hidratação, então vai ajudar bastante antes a desligar... Desligar. Deslizar os fios melhores. E também vai dar aquela alinhada no fio, sabe? Protegendo, assim, o tipo da skin... Sabe daquela coisa muito quente também? É tipo um protetor térmico também. Pode usar... Eu tô dando um exemplo aqui da chapinha, ó. Tá? Usar coro, né, menina? É, ou consagador de cabelo também, que ele vai ajudar também a dar essa nutrida e a dar uma proteção pérmica também. Essas são as formas de usar, tá? Agora vamos para a terceira forma. Nossa, eu ia... E a terceira forma de usar é usando ele como finalizador, que é o que eu mais amo, assim. De finalizar os cabelos? É, eu uso ele, tá? Eu uso ele junto com o gel de babosa maravilhoso, maravilhoso. Tem muito, tem bastante. Tem de lá aí, pra demonstrar o gel, aonde tá? Esse é mais específico pra definição, mas se você quiser volume, você também pode usar o olhinho e a gelatina. Se você quer definição, usa o gel e usa ele, entendeu? Aí eu vou ver se ele tá, né, só pra dar uma mostrada. É, essa aqui que é a forma como finalizador, ele tem aqui demonstração de gelatina, ó. Da Solalime. Tem resenha dessa maravilhosa aqui pra definição. Gente, olha, olha o que tanto que nós já usamos dela. Bastante, né? E os produtos da Solalime, eu adoro os produtos da Solalime. Aí esse aqui da Indravel também é uma marca muito maravilhosa, tem querobanas de ser várias coisas, mas é bem legal. E esse aqui, nem faz esse cheiro, né? E dá certinho com esse aqui, ó. Esse caixos perfeitos com óleo de coco, dá certinho com esse óleo aqui. Óleo de tratamento hidratante, óleo de argã e de coco. E fazer aquela receitinha do escala desperte de coco. E também você fazer definição do cabelo com Solalime e gelatina. E depois vem mais... Essa aqui é a mais forte. Essa é a forma que eu mais uso é como que ninguém já fez. E como reparador de ponta. Comente qual forma que você mais sabia ou não sabia, qual forma que você mais gosta de usar. E agora vamos pra última indicação. Como você tá vendo que não é estado de maquiagem. E também, quando a gente usa também pra... Gente, não durma de maquiagem, porque faz muito mal. Ó, eu vou falar a primeira coisa que é aquele coisa... Dá mais pó no meio aberto. Ele pode irritar o olho, tipo se você tiver com delineada assim, se você acorda tudo borrado dentro do olho. Isso faz muito mal pra visão. E aliás, dá muita coisa... Muita coisa assim na pele, sabe? Então, usem tipo demaquilante ou água micelar. Até mesmo tônico também, dependendo assim... Do que você tiver também, que eu acho bem mais prático. Água micelar, macelar... Macelar? Micelar. Micelar. É erro de gravação ali. Tipo, nós põe. Aí eu vou falar assim... É muito boa. E esse aqui que eu indico, que é o Belly Angel. É um demaquilante que remove a maquiagem. Também toque seco, se vem em 100ml, tá? Esse aqui é bem rosinha também. Mas também tem... Acho que tem vários demaquilantes que você acha bem baratinhos, assim. E são bem ótimos pra remover. Ele tem todos... Acho que a maioria tem as texturas mais liquidinhas, assim, sabe? Eles são muito... Funcionam muito bem. E é isso aqui que a gente usa pra remover, tá? E lembrando, você pode remover com o acessório também, que é o algodãozinho, tá? Aí fica a indicação aí pra vocês. Bom, foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Dê muitos like lá aqui pra nós. Ative o sininho. Comente e compartilhe. E dê sua sugestão de vídeo. E tchau. Tchau. Fica com Deus. Bye, bye. Boa semana. Boa semana. Boa semana. Tchau.